My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te mostrar um apartamento em primeiríssima mão. Você tá vendo antes dos corretores conhecerem, tá? Eu entrei aqui, ó, de forma privilegiada pra vocês. Vou mostrar em primeiríssima mão, então sinta-se privilegiado também. Deixa eu chegar aqui, onde seria o hall privativo do apartamento. Eu digo onde seria porque é um prédio que ainda nem foi lançado, né? No dia que eu estou fazendo esse vídeo, nem foi lançado ainda. E aqui eu estou no decorado, no estande, aqui na Vila Romana, em São Paulo. Esse aqui é o Terraro. Então quando você entrar no seu apartamento, esse aqui seria a entrada do elevador. Você pode entrar aqui direto pra área social do seu AP. Lindo, maravilhoso. Ou essa proposta aqui que eu achei que ficou genial. Você pode abrir essa parte e montar o seu escritório aqui. Pra você que às vezes quer atender alguém na sua casa, quer receber no seu apartamento, mas não dentro da área social do seu AP. Você quer receber alguém aqui, talvez você é advogado, você trabalha, sei lá, com o que, com marketing, qualquer coisa. E você quer atender alguém dentro do seu AP. Você tem esse acesso sem precisar de passar por dentro do seu AP. Eu achei isso aqui uma proposta genial. Em uma situação que nós vivemos hoje, em que home office não é mais um luxo, né? É quase que algo essencial. Esse apartamento que eu vou te mostrar, ele tem 238 metros quadrados. Diária privativa de apartamento. A planta ficou sensacional. Eu tenho um olho crítico, viu gente? Como eu tô acostumado a visitar muito imóvel de luxo, então o meu olho é meio que viciado a procurar defeito. Porque como eu trabalho com vendas, eu preciso já antecipar possíveis problemas. Eu preciso antecipar possíveis reclamações do público, dos clientes. E aqui eu não consegui achar pênalti. A gente chama de pênalti, né? Eu não consegui achar defeitos nessa planta. Ela ficou muito bem projetada. O nível dos acabamentos, o nível do empreendimento é surreal, tá? É desproporcional com o que nós temos aqui na Vila Romana. Eles são muito bem localizados aqui no bairro. E é um empreendimento muito completo. Me apresentaram a maquete. Uma área de lazer sensacional. Quadra de tênis, beach tênis, academia. Espaço pra você cuidar de sua beleza. Espaço pra kids. Salões de festas. Espaço gourmet. Sensacional. Você pode fazer tudo dentro de casa. Dentro do seu AP. No seu lar. Olha que sensacional. Aqui, eu vou te explicar o que é isso, tá? Aqui seria uma suíte. É porque a proposta são quatro suítes. Mas, se você quiser, a gente já entrega sim pra você. Olha, eu já tô na intimidade. A gente entrega. A construtora EXTO entrega pra você assim. E eu gostei da proposta. Já, já eu chego lá e vou te mostrar. A cozinha, nessa proposta. Ficou aqui no estilo americano. Você pode fazer o fechamento da cozinha. E utilizar ela completamente isolada. Mas, essa proposta, sendo separada apenas por esse móvel aqui. Eu achei que ficou de um bom gosto. E uma sofisticação sensacional. E o decorado é covardia, né? A gente vem no decorado e a gente fica apaixonado. O decorado é bom demais. Facilita o nosso trabalho. Aqui, a gente tem a área de serviço. Diga-se, passagem. Uma baita de uma área de serviço. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de passagem íntima, né? Você sai daqui e vai direto. Ou saída de serviço. Ou direto pros quartos. Sem precisar de passar pela área social do apartamento. Agora, já imagina você aqui, ó. Você gosta de receber gente na sua casa? Você recebendo seus amigos. Nessa sala maravilhosa. Fazendo um churrasco ali, ó. Você viu que tem uma churrasqueira ali, né? Olha só que apartamento delicioso. Pé direito deles é mais alto que o convencional. A construtora. Acabei de visitar, inclusive, a sede deles. Os caras são assim. São extremamente criteriosos. É uma construtora já consolidada, né? A construtora é incorporadora. Eles têm 35 anos. Gravei fácil o número, porque eu tenho 35 anos também. Você acha? Essa cara de bebê que eu tenho aqui é só botox. Deixa eu te mostrar aqui um pouco mais agora da área íntima do imóvel. Já te mostrei a área social. Temos uma adega maravilhosa aqui pra você, que é uma sugestão. Você que gosta de vinhos. Você é apreciador de vinhos como eu. Praticamente um sommelier. Então pronto. Você tem sua adega. O lavabo ficou aqui. Bem posicionado. Próximo à entrada do apartamento. E aqui, a proposta com as três suítes. Lembra? Aqui a gente deixou uma suíte atrás desse quadro, né? Pra ser utilizado como um espaço, um home. É uma sala. Mas pode ser utilizado como uma suíte também. Tem clientes, por exemplo, que compraram outros empreendimentos deles, de quatro suítes também, que utilizaram só duas suítes. Então você faz a adaptação, né? Eles fazem isso pra ti. Ah, algo importante a ser mencionado. Essa metragem é uma metragem com uma procura muito grande, aqui na Vila Romana. Só que sem oferta. Aqui a passagem íntima que eu te falei, que leva ela pra área de serviço. Não tem oferta de apartamentos nessa metragem. Os apartamentos aqui costumam ser menores. 120 metros, 130 metros. Em lançamento, inclusive, esse é o único empreendimento nessa região que está sendo lançado agora com essa metragem. E quando a gente fala de mercado imobiliário, você precisa entender algo. Talvez você já saiba, mas vale a pena relembrar. Mercado imobiliário, o que dita, se um lançamento vai ser muito bom, se ele vai ter valorização, se ele é um empreendimento que tem uma alta liquidez, é se ele tem muita procura e pouca oferta. Quando você tem muita procura pra um produto, só que tem pouca gente ofertando, aplica-se a lei mais básica de mercado. Oferta e procura. O preço, ó, dispara. Ou seja, além de comprar um apartamento que vai ser extremamente disputado, extremamente exclusivo, você também vai estar fazendo um excelente investimento. Então, é bom pra você que quer comprar pra morar e é excelente pra você que quer comprar pra investir também. Por essa simples questão de oferta e procura. Aqui é a sua suíte principal. Deixa eu voltar aqui. Você vem com mais calma. Closet, senhor e senhora. É uma proposta, tá? O quarto é gigante. Se você quiser tirar um closet e fazer mais espaço pra cá, é seu. Aqui foi uma sugestão. E ficou um baita de um quarto. Muito generoso. Aqui com a varandinha também. As esquadrias muito sofisticadas. Eu tive já em empreendimento entregue deles, né? Que foi o Only, Cidade Argin. O nível do acabamento depois de entregue é surreal. Estão falando do altíssimo nível. Estão falando da elite, como diz o Casimiro. Sua sala de banho. Duas cubas. A ducha separada aqui da banheira de imersão. Ventilação natural. Você vê que as esquadrias são maiores nos banheiros. Não é aquela esquadria pequenininha. E aqui, a área da bacia sanitária. Mais privativa. Essa proposta aqui eu amei. Que a intimidade é bom. Mas não precisa de tanta intimidade assim também, né? Esse apartamento está sendo lançado agora. Você ainda tem a possibilidade de escolher as melhores unidades. Não é que melhores, né? Não tem unidades piores. Mas talvez você queira um andar específico. Você queira uma posição específica. É nessa hora que você consegue escolher. Se você deixa passar o dia do lançamento. É óbvio que você vai ter problema para escolher. As opções vão restringindo. O apartamento está sensacional. Uma planta magnífica. Olha só isso aqui. O tamanho desse vão livre que você tem aqui. Extremamente bem localizado. Um bairro que é desejado. Um bairro que está em constante ascensão aqui em São Paulo. Um bairro gostoso, acolhedor. Vila Romana. E essa oportunidade está entrando agora para o mercado. E você está conhecendo em primeiríssima mão. Aqui com o Ricardo Martins. Em parceria com a Exto. O que você vai fazer? Você vai procurar um corretor da sua confiança. E vai conhecer pessoalmente. Eu sei que pessoalmente você vai gostar ainda mais desse apartamentaço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.